Por isso, levante as suas mãos agora Pensa a pedir ao Senhor Senhor, puja a minha vida nessa parte Derrame do Teu lado e da Tuação, Deus Porque sem a Tua presença, Senhor, não queremos sair daqui, Pai Muitos instrumentos falam Pensa a clamar ao Senhor Pensa a pedir, Senhor Pensa a pedir, Senhor, não queremos sair daqui, Pai Pena o Teu lado e doio de sofrante de senhor Primeiro ore, de sofrante de S too E o reto da Tua água é uma fiesta Deu şöyle não queira dizer que o Galar podemos sair daqui Qual isso o o que é que está saindo? Por isso,�é Não quero mais de mais as minhas mãos Não quero mais de ti, Deus Não quero mais de ti, Deus Ação de fogo em meu coração Quero dizer que não vou falar de mim Não quero mais de ti, Deus 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau 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 Tchau